Desporta Manda um abraço pra Eduardo e da UPA Que é seu fã, não perde seus comentários Eduardo e da UPA, obrigado viu meu irmão Tamo junto, o sábado tem transmissão na tela da TV Ele pediu ontem, só que eu tô lembrando Valeu, valeu Eduardo, cheiro pra você meu irmão Vamos falar de eliminações Começando pelo Fluminense A situação não tá boa não rapaz Ele tá feliz aqui Ele já chega assim ó O Everton tá feliz Ele já chega comendo o Fluminense O Fluminense tá fora da Taça Libertadores Levou um revés da equipe do Olímpia ontem lá no Paraguai Você viu aqui na tela da TV Tambaú Vamos ver na tela, portanto, os gols da equipe do Olímpia E depois na disputa das penalidades Tem jogador importante que perdeu Esse aí o primeiro gol do Recalde Abrindo o placar pra equipe do Olímpia No segundo tempo, veio o 2x0 Lotado lá o Defensores Delciaco Nessa segunda tentativa, o Paiva Já jogou inclusive aqui no Náutico Capibaribe, o Paiva fazendo aí portanto 2x0 pra equipe do Olímpia Na disputa das penalidades, melhor pra equipe paraguaia 4x1 Resultado, você tá vendo agora aí a comemoração O Fluminense infelizmente está fora da Taça Libertadores Que você acompanha aqui na tela da TV Tambaú Ontem inclusive Felipe Melo e o William Bigode Perderam o pênalti pra equipe do Fluminense Pois é, discussão, confusão na hora da chegada da equipe Hoje de manhã teve um rebuliço grande Pois é, a torcida protestando Inclusive em cima do Felipe Melo Um dos jogadores mais cobrados Vamos falar de outra eliminação Na tela pra você ver os classificados As quartas de final da Liga dos Campeões Tem clube grande que caiu Ontem faltavam duas vagas Juventus jogando contra o Vídeo Real 3x0 pro Vídeo Real Depois de um bom jogo na ida 3x0 fora de casa, dentro da casa do Juventus O Vídeo Real venceu O Chelsea, que havia vencido já o Lille por 2x0 Venceu mais uma vez, 2x1 Tá classificado as quartas de final E aí temos Liverpool, Bayern de Munique Atlético de Madrid, Vídeo Real Manchester City, Real Madrid Benfica e Chelsea O Vídeo Real talvez seja o clube fora da curva Nessas quartas de final da Liga dos Campeões Seria a zebra? Seria talvez a zebra, né? Eliminou o Juventus jogando dentro de casa Amanhã, 8 da manhã O SBT transmite ao vivo Jogando O sorteio, inclusive O sorteio desses confrontos das quartas de final E também o chaveamento Só vai ter jogando Da sequência da Liga dos Campeões Vamos falar agora do Campeonato Paraibano? Vamos, o 13 Isso porque o 13 tá praticamente Praticamente não Tá quase fora do Campeonato Paraibano Despenar o galo de Renatinha Mais uma vez, situação complicada Lá no galo da Borborema Matéria no Portal T5 Você tem os detalhes da vitória do Campinense Por 1x0 Gol do Olávio No primeiro tempo O 13 com esse resultado Segue na quarta posição Do Grupo B Mas com 6 pontos O terceiro colocado Que é o CSP Tem 7 pontos Existem mais 3 jogos Para a sequência da competição O 13 só joga 2 Porque toda equipe do Campeonato Paraibano Ela folga uma rodada São 5 clubes Cada rodada tem 2 jogos Se o 13 que joga contra o CSP Na próxima rodada Perder do CSP Aqui em João Pessoa Vai estar fora Vai estar fora Porque só vai ter mais um jogo Vai chegar a 9 pontos Vai chegar a 9 pontos Não me importa mais Na equipe que está em terceiro lugar Que é o próprio CSP Ou seja Se o galo não vencer O próximo jogo Está fora do Campeonato Paraibano Uma situação complicada Mais uma vez Torcida ontem lotou O Amigão Grande festa Mas infelizmente O 13 está nessa situação complicada E o Campinense É o líder do grupo Agora ontem Tivemos mais uma situação polêmica Um episódio complicado Está virando moda Isso aqui no Futebol Paraibano Vamos ver aí portanto Imagens da invasão De alguns torcedores Do Campinense Lá no Amigão Isso já era no fim do jogo Existem aqueles 15 minutos Finais da partida Que é Inclusive tem um termo Que eu não gosto de usar Mas é conhecido como A hora dos miseráveis Que é a hora que os portões São abertos Para quem está do lado De fora do estádio Acompanhar o final da partida E aí houve um atraso Ontem por parte do 13 Que era o autor Inclusive do mando de campo Torcida do Campinense Fez isso aí Quebrou o portão Dos portões de acesso E invadiu o estádio Amigão Lá em Campina Grande Polícia militar Teve que intervir na situação Não temos até então Registro de pessoas feridas Nem de torcedores detidos Mas a gente está vendo aí A atuação da polícia militar Evitando né Situação complicada Porque é patrimônio público né O amigão é do governo Da Paraíba Ou seja O dinheiro que vai pagar Para consertar os cadeados E as correntes É de quem É nosso né amigo Era para olhar Quem estava coisando ali Pois é Dá para identificar aí Nessas imagens A gente claro Vai ficar aguardando Essa situação Porque no finalzinho do jogo Eu abro o jogo né Para o povo entrar 15 minutos finais Tem sempre a Eu entrei É a hora do A tomou a hora dos miseráveis Eu entrei muito no tênis clube Nessa hora Nos 15 minutos final Entrou muito né Vai 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 Vamos falar agora De um momento bacana Dentro de campo O Campinense venceu Por 1 a 0 Lá no sertão 0 a 0 Para Souza E Atlético de Cajazeiras E olha o que fez Mais uma vez A torcida do Souza Lotando Lotando Ô Marizão Olha para aí Como é que estava ontem lá No clássico do sertão Entre Souza E Atlético de Cajazeiras Esse inclusive Foi um abraço Da torcida do Souza Na última partida do clube Dentro de casa Antes da decisão Contra o Atlético da Bahia Pela Copa do Nordeste Parabéns torcedor do Dino Mais uma vez Demonstrando aí amor E no sábado O Souza joga Contra o Atlético da Bahia Pela Copa do Nordeste Cobertura completa Aqui na tela E chovendo né Chovendo inclusive Ontem Souza E olha o Marizão aí Cheio, lotado Bacana de ver Tamo junto Erli Abraço para você Amanhã a gente repercute Aqui Liga dos Campeões Porque tem sorteio De manhã Transmitido pelo SBT 8 da manhã Direto da Suíça Valeu E aí o peixinho de 20 reais Esse final tem um outro A gente compra Vamos Deixa eu Mostra, mostra o povo Mostra O quadro do Com E aí o peixinho de 20 reais